E galera, beleza? Aqui quem fala é o NGamer com mais vídeo pra vocês. Este vídeo eu acho que com mais um vídeo de Cris de Cops, cara, beleza? E galera, mano, tô grão aqui pra vocês verem a movimentação, porque as pessoas se pediram, beleza? Então só vamos aqui, mano. Colocar a música de fone pra ficar mais legal. E isso só ajuda a ficar muito ruim, mano. Só vamos. Vocês podem ver com o movimento aqui por baixo, mano. Aqui, ó. E embaixo do botão de atirar. Nossa. Fone. É, eu devo ficar aqui. Fone. Fone, mano, tá girando. Ah, mano. Opa. DTHS. Peguei doido, mano. Opa, tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui também, mano. Meu Deus. Mano, o que é isso, mano? Se eu tinha cara aqui, então eu vejo esse meio pequeno igual, mano. Senão vai ficar muito grande, velho. Aí pra ele ir pro YouTube, porque ele tem a gente muito grande, velho. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui. Esperei, mano. Só piorou o caso. Opa. Não, não, não. Tá girando. Como assim eu matou, mano? Opa. Ah, esse é já esse. Não tem cara aqui. Meu Deus, o manpimbe tá foda, velho. O cara tira na cabeça do meu irmão, velho. Deixa eu ver aqui o pintado. O 56. Opa. Opa. Já vou gostar. Ah, mas ainda consegui aqui. Só. Nossa, tem cara aqui. Ups. Ah, mano. O que é que tá foda comigo, mano? Não sei se vocês estão percebendo. Tá me atrasando aqui, mano. Mais bala 6. Galera, vai ser meu vídeo aqui por aqui, beleza? Porque, mano. Não quero que esse vídeo seja muito grande. Vai ficar mais ou menos um... Fica mais. Quero apenar da bala. E que é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like, mano. Beleza. E é nóis. Falou. E foi.